Olá pessoal, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, o vídeo hoje é de um fornecedor que eu nunca fiz vídeo aqui no canal, nunca mostrei pra vocês, fornecedor novo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Galera, o fornecedor, ele é muito bom. Galera, esse fornecedor é o melhor fornecedor que eu conheço ali na região do Brás, que vende produtos Inova e Agarrebos. Galera, ele tem um preço muito bom, só que ele só faz pedido mínimo de mil reais. Se você for fazer pedido com ele pelo número que eu vou passar, pedido mínimo é mil reais. Mas se você for até a loja dele, pedido mínimo 300 reais. Ele tem duas lojas ali no Brás, ele tem uma loja no Shopping Porto Brás, no segundo andar, fica no Box 2014, e ele tem outra loja que é lá na Galeria Pagé, que fica no Terrio. O número lá dos Boxes dele lá da Galeria Pagé é 1041 e 1042, galera. Galera, esse fornecedor é o Davi, Davi da Inova. Ele tem preço muito bom, galera. Ele envia pra todo o Brasil, mas é que nem eu tô falando pra vocês, pedido mínimo é mil reais, não adianta reclamar. Se quiser comprar barato na mão dele, vai ter que comprar mil reais. Galera, esse fornecedor, eu compro dele tem uns oito meses. Ele realmente, eu já rodei aquela região do Brás inteirinha ali, galera. Eu conheço todas as lojas da Inova por ali. Ninguém tem o preço que ele tem. Realmente, ele tem um preço muito bom. A gente consegue comprar, ainda mais se você comprar em quantidade. Se você comprar em quantidade com ele, ele consegue baixar mais ainda os preços. Ele é um fornecedor muito competitivo nos preços. Segue o vídeo pra você ver os produtos dele. Olá, galera. André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo é de um fornecedor muito bom. Esse fornecedor aqui, galera, é o Davi. Lá trabalha, eles tem duas lojas, na verdade. Eles tem uma loja no Shopping Porto, no segundo andar, número 2014. E eles tem outra loja também, lá no Shopping Pajé Brás. O que que acontece, pessoal? Eles tem um preço muito bom nos produtos Inova. É a loja ali da região que vende mais barato produtos Inova. E vou mostrar isso pra vocês hoje. Eles tem aqui fone de ouvido, galera. Esse fone de ouvido, 8729, tá 40 reais. Eles tem aqui muita caixinha de som, galera. Algumas coisas você vai ver aqui, não vai tá com preço legal. Mas muitas coisas vai ter o preço legal. Todo fornecedor é assim, galera. Não tem jeito. Tem fornecedor que tem uns produtos bons e tem outros que não tá com preço bom. Isso é normal. Ó, pra você ter uma ideia, esse fone 8524, que é o gatinho, tá 45 reais. O preço tá bom, galera. Esse é um preço bom, viu? Fone, esse fone aqui, galera, fone baratinho. 8431, 4 reais. Isso é fone pra você ganhar muito dinheiro, viu? Fone desse daqui a 4 reais, galera. Dá pra você vender, eu vendo a 20 reais na minha loja esse fone. Esse fone é de qualidade, vem na caixinha, é mais fácil de você vender. Prancha, chapinha. Essa daqui é 663, 12 reais. Preço tá bom, galera. Cabo de dados no tubim, 5,50 de 1 metro. Tem tipo C, iPhone e V8. Eles tem aqui bastante variedade, galera. Cabo Lelong, não, fone Lelong, né? Fone, cabo não. Fone Lelong, 7 reais. Preço tá bom, galera. Teclado, 22 reais. Cabo de 3 metros da Innova V8, 6,50. É 3 metros, viu, galera? Carregador Gamaston, 3,1 amperes, 11,50, galera. Esse é preço campeão, viu? Olha o preço desse cabo aqui, galera. 5 reais o cabo Innova V8, mas é de 2 metros de comprimento. De iPhone, 5,50. Fone de ouvido, galera. Só pacote com 50 unidades eles vendem aqui, viu? 2,70 unidade. Carregador 2,1, galera. Aquele de saquinho, 7 reais. Carregador da Basic também de saquinho, 7 reais. Eles tem preço muito bom, galera. Aquele Bluetooth pra carro, galera. BTMR, 6317, 7 reais. Tomada, aquela tomada pra iPhone, 27 reais, né? Que é a fonte do iPhone, tipo C, 27 reais. H-Rebles, carregador para... Carregador automotivo, galera. De iPhone, tipo C, 18 reais. Carregador H-Rebles, 177 de iPhone, 20 reais. De 3,1 amperes, viu, galera? Tipo C também, 20. Aí eles tem outro H-Rebles aqui, que é esse daqui, galera. Ele tá 16 reais, que é o tipo C, e 16 de iPhone, e 16... V8 não tem. Não tem, pelo menos aqui não tá tendo. Eles tem fone de ouvido H-Rebles, 18 reais. Eles tem bastante produto da H-Rebles aqui, galera. Outro fone da Inova aqui, que é baratinho, que eu gosto de trabalhar, que dá pra ganhar muito dinheiro. Pega esse fone aqui, galera. 8701, uns 5 reais a unidade. Preço muito bom. Eles tem bastante... Ó, antena da Inova, 18 reais. Aquela antena de TV digital. Ó, carregador Inova, 18 watts, V8. Já é aquele carregador mais forte, galera. 13,50. Ó, Inova, cabo de dados, 1 metro. Tipo C, 5 reais. De iPhone, também, 5 reais. Minigame, galera. Aquele minigame Samp de 400 jogos, 36 reais. Fone de ouvido, galera. Aquele foninho baratinho, sem microfone, neles lá, tá 2 reais e 20. Só vem de saquinho, com 50 unidades, viu? Mas é 2 e 20, é muito barato. Carregador de carro, só que de iPhone, 10 reais. Outro foninho barato, aqui, galera. Esse fone 20,69, tá 5,50. É aquele modelinho parecido com a Samsung. Fone TC, aquele fone parecido com o iPhone, 10 reais. Eles têm muita variedade, pessoal. E o preço, é que nem eu tô falando. O preço são bons. Ó, galera. Cabo Inova, de 1 metro, 4,50. V8. Preço campeão de venda. Maquininha, aqui, galera. Aparador de peso, 3 em 1, 55. Carregador de carro automotivo, com cabo, 3.4 amperes. V8, 10 reais. Galera, eles vendem capa, também, pra iPhone. Aquela veludada, por dentro. Essa capinha, tá aqui, é 8 reais. Só vende pacote, com 50 peças, viu? 8 reais, a unidade sai. Gente, o Davi, aqui, ele é atacado mesmo. Ele não vende pedidinho de 300, 400 reais. Pedido mínimo dele, é mil reais, pra fazer via WhatsApp, entendeu? Porque o preço dele é bom. O preço dele é diferenciado. Agora, se você for comprar na loja, aí não. Tudo bem. Aí, ele vende até 300 reais. Mas, pra pedir pelo WhatsApp, é um pedido mínimo, é mil reais. Não é menos, viu? Cabos H-Rebos, é... V8, tipo C e iPhone, 7 reais. Tem bastante produto aqui, galera. Eles têm uma grande variedade. Olha, ó. Carregador H-Rebos, 6.0, 22 reais. Tanto o iPhone tipo C, como o V8, 22 reais. Esse daí é o 6.0, viu, galera. Aquele carregador, bem dizer, turbo da H-Rebos. Eles têm aqui também os rádio retrô da Basic. 70, 75 reais. Fone da Lelong 12. Eles têm muita variedade. Esse Innova BTMR, aquele Bluetooth que vem com P2. Custa 5,50. Maquininha Innova, de apagar barba e fazer pezinho, 30 reais. Eles têm muita variedade, galera. Muita mesmo. Ó. Suporte pra colocar o celular no carro. O suporte de carro e de moto, eles têm aqui. 13 reais, galera. Fone Lelong 0203, 10 reais. Fone Lelong 0209, 10 reais. Lelong 0201, 10 reais. Eles têm muita variedade, pessoal. Controle pra videogame. Tem muita coisa aqui, galera. H-Maston, carregador 3.1A. 11,50, galera. Aquele Bluetooth pequenininho, 13 reais. Antena para Wi-Fi de computador, 15 reais. Galera, eles têm grande variedade. Suporte pra pôr televisão, 10 reais. Eles têm muita variedade, galera. Tripé de 1 metro, 25. De 1 metro e 20, 30 reais. Suporte também da Innova, galera. Aquele suporte pra pôr o celular, 12 reais. Tem aquele suportezinho também que vai na saída de ar do ar-condicionado, 3,50. Galera, eles têm muita variedade aqui. O catálogo deles fica no WhatsApp. Eu vou estar deixando o WhatsApp deles na descrição. É só você abrir o WhatsApp e ir lá em catálogo. Clicar em abrir catálogo que você vai ver todos os preços. Pedido mínimo, mil reais, viu, galera. Eles vêm também pendrive aqui, galera. Pendrive de 4 gigas, 18 reais. De 8 gigas, 20 reais. De 16 gigas, 23 reais. E de 32 gigas, 27 reais. Aquele cabinho menor, ele é flexível, duplo emborrachado da Innova. Eles têm aqui iPhone e tipo C e V8. Sai a 4,90, galera. Preço muito bom, viu, galera. 4,90 é um preço top. Eles têm muita variedade aqui, galera. Máquina de cortar cabelo, 68 reais. Aparador de pelos, profissional, 23 reais. Tem carregador turbo da Innova, 13,50. Fone JBL, 45. Esse não está com preço muito bom, não. Aqui, galera, tem muita variedade. Teclado, 22 reais. Esse 8,30, 8,30 com fio. Carregador universal, 6,50, galera. Chapinha, 11,50. Chapinha, 758. Está 57 reais esse modelo. HW, 912. Está saindo 55. Então, aqui, galera, você vai achar de tudo. Eles têm muita variedade de produtos, entendeu? Você viu aí? Cara, cabo de dados, a 4,99, comprando online, na onde você vai achar? Cabo de dados Innova, hein? Na onde você vai achar esse preço? Carregador H-Maston, a 11,50, comprando online, me fala onde você vai achar. Lugar nenhum, meu amigo. Você tem ideia? Para quem gosta de comprar carregador Innova 2.1, daquele do saquinho, está 7 reais. Preço muito bom. Galera, esse fornecedor, o Davi, ele tem um preço excelente nesse produto da Innova. Ali na região do Brás, ele é o melhor que tem em preço. Eu costumo comprar muito dele lá na compra coletiva. A gente compra produtos de caixa fechada e a gente paga um preço excelente. Excelente mesmo. Galera, o Davi, ele não tem site, ele só tem o WhatsApp. Para você ter o catálogo dele, é só você cadastrar o WhatsApp dele no seu celular, acessar o WhatsApp dele, lá vai ter o catálogo. Você entra no catálogo, lá vai estar os produtos com os preços já. Galera, pedido com ele, você vai ter que tirar um print da foto e falar quantos você quer daquele produto. E o pedido mínimo, lembrando mais uma vez, é mil reais, viu? Se você quiser ir na loja dele física, ele tem duas lojas. Ele tem uma no Shopping Porto, fica no segundo andar, Box 2014. E tem outra na galeria Pajé Brás, no térreo, fica no Box, mil e quarenta e um e mil e quarenta e dois. Ele é muito bom de negócio, galera. Ele é um chinês que se você comprar em quantidade, ele baixa o preço, ele faz um preço excelente. Apesar que o preço que você vai ver aí no catálogo, já é um preço, você viu aí no catálogo, já é um preço muito bom. É um preço que você não acha em ninguém que vende online nesse preço. Aqui do Davi, da loja dele, eu vou estar deixando aqui o telefone aqui embaixo. Você entra no telefone, salva e veja o catálogo dele lá, viu? Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Aqui é conteúdo que agrega todo santo dia. Galera, inscreva no canal que aqui vai ser fornecedor quase todo dia para vocês. E fornecedores bons, com preço. Não é fornecedor ruim, sem preço, não. Aqui nós fala a verdade, né? Só passa fornecedor com preços bons. Até mais, galera. Fica com Deus.